Pelo Curto O Vapá Grafairo do Mentejo Bother Terria Sirian Terria West Island, West Terria American, South Ochoa Terria Bull Terria, Miniatura Bull Terria, Senda Yorkshire Terria Baixote Kalinchen Gui Pelo Sergoso Baixote Kalinchen Gui Pelo Raso Baixote Standard Gui Pelo Sergoso Baixote Standard Gui Pelo Comprido Alarca Malamute Samoyot Siberian Aski Spitz El Mowenau Akita Akita American American Akita Que é um 100 pelo do México Miniatura Que é um 100 pelo do México Médio Podengo Português Pequeno De Pelo Sergoso Podengo Português Pequeno De Pelo Iso Passa Bidou Canda Dalmacia Dalmacia Canda Dalmacia Dalmacia Braco De Manardes Peloporto Ceter Irondejo Malho Irish Red Pepper Golden Retrieva Contraverdu Loverdor Clamber Spaniel Beloporto Cáquer Spaniel Englês Inglês Tringas Spaniel Bichon Cáquer Spaniel Chihuahua de Pernacurto Español Pequenês Chilice Bastardol Carlos Shih Tzu Boston Terrier Bulldog Francês Carlin Park Galgo Ategão E Ategão Excelente este ringador das jovens de promessa térmica Olha para os senhores, excelente jovens de promessa Ategão Ategão Risos Carlin Jogos Bórum Carlin Carlin Nara! 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 Para o pódio Volcana apenas 3 milhares do Araújo. Nesta Internacional Estúdio 2014, uma organização, Cascais Dinâmica. O Royal Canet, a tradicionadora oficial das exposições pequenas do Estúdio, promove um passatempo dirigido a todos os visitantes que hoje aqui se encontram neste Parque do Estúdio, o jogo das chaves. E é muito fácil participar. Dentro de momentos, estão a circular aqui neste Parque umas animadoras Royal Canet, facilmente reconhecíveis, que irão entregá-los uma chave. Basta que com essa chave se dirijam ao stand da Royal Canet, que está aqui, está lá no centro, e aí tentem abrir os ofes. Por que podem ganhar vários prédios? Mesmo com ações, com os países, com os privilégios, vendendo-lhe para os vossos filhos. Sempre a vossa chave, ao stand da Royal Canet, o jogo das chaves e o assalto. Música 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 Bom, que dá! Quando rica os três ganadores, vêm. Vamos aqui para tocar o outro. E vamos pedir-nos com aplauso os que agora deixou o ringue. Obrigado pela vossa participação. Obrigado por assistir. 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 E já dentro de momentos iremos certamente a conhecer a decisão do juiz quanto à classificação destas jovens promessa fêmeas.